Fala pessoal, tudo bom? Como muitos sabem, essa semana lançou por métodos alternativos o jogo Crysis Remastered e em muitos processadores não está abrindo o jogo de jeito nenhum, como eu mostro no vídeo, eu estou gravando o áudio em cima do vídeo, porque eu fiz essa descoberta agora é tarde da noite, achei no site gringo como resolver esse problema. Estou mostrando aí que o jogo não abre de jeito nenhum, eu já vou revelando aqui o que tem que fazer, o vídeo vai estar um pouco atrasado, mas só para ajudar o pessoal, quem não souber é só ir seguindo o vídeo aí, eu vou reiniciar o meu computador, entrar na BIOS, que é como se fosse o sistema da placa-mãe, para quem não entende muito disso, e eu vou entrar na parte avançada e depois configuração de CPU. Lá dentro eu vou desativar o SMT. O que seria o SMT? Eu dei uma pesquisada boa aqui sobre isso. O SMT, você desativa os núcleos lógicos do seu computador. Digamos que o seu computador tenha 4 núcleos e 8 núcleos lógicos, você vai desativar esses 8, vai usar só os núcleos físicos, os núcleos digitais, de software e tal, você não vai utilizar. Então seria basicamente isso. Muitos jogos não são bem feitos para trabalhar com muitos núcleos, que a gente chama de threads, que são os núcleos lógicos. Então, até em alguns jogos você consegue ganhar FPS usando somente núcleos físicos, se você desativar essa opção. Eu, sinceramente, prefiro usar com ela no automático. Para quando o PC precisar, ele puxa todos os núcleos e usa. Mas caso você precise jogar esse jogo, esteja com muita vontade, você faz esse procedimento. Bota ali desativado, depois vai na última opção que eu fui, bota salvar e resetar. Ele vai reiniciar somente com os núcleos físicos do PC. Não vai dar problema nenhum no seu computador, nem nada. E o jogo vai abrindo normalmente. Caso você queira terminar o jogo e depois ir lá e colocar em automático de novo, você pode fazer em qualquer momento que você tiver vontade. Então, esse é o tutorial, deixo aí. Peço que se inscrevam, deixem um like, compartilhem com seus amigos que estão tentando jogar esse jogo aí. E falou! E falou! E falou! E falou! Vamos lá. 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 Vamos lá.